Pessoal, então vamos dar início à nossa segunda webconferência da disciplina do estágio 3. E a última também webconferência do estágio 3, né? E ela vem acontecer, a data a gente optou por essa data, 23 do 4, porque ela é uma data importante no desenvolvimento da disciplina, no desenvolvimento das atividades que vocês estão iniciando lá na escola Campo do Estágio. Então, se o som não esteja tão bom, você esteja com alguma dificuldade, nos avise que a gente vai vendo como corrigir aqui, tá ok? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa webconferência é muito importante a participação de vocês. A gente agradece, na verdade, a participação de vocês, porque a gente vai fazendo um aprofundamento, um esclarecimento. E se nesse momento... E se nesse momento vocês estão participando, isso demonstra interesse, que certamente vai repercutir na prática de vocês. Desejo um bom trabalho a todos. Que seja bem profícua essa webconferência. Isso, pessoal. Então, reafirmando aqui as palavras da professora Rosane, nós, essa webconferência, a gente vai encaminhar, ela é bem importante, que vocês participem efetivamente, que não deixem de acompanhar toda a nossa fala, e participem também perguntando, mas a gente vai encaminhar da seguinte forma. Nós vamos fazer primeiro uma fala geral do momento do estágio, que momento estamos, para onde vamos, e alguns aspectos que são bem importantes de colocarmos. E também nós vamos, vai ter uma atividade no final da web. Essa atividade vocês deverão respondê-la a partir de 21 até 22 horas. E ela é importantíssima para nós. É, assim, fundamental que vocês respondam a essa atividade com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque é a partir dela que nós vamos fazer, organizar todo o nosso trabalho, toda a nossa ação, né, na sequência aqui do estágio. Mas a gente vai voltar a falar dela quando, né, no final da nossa fala aqui, que a gente vai trazer, mostrar a atividade e dizer por que ela é tão importante, que a gente precisa que vocês nos deem o retorno. Além da questão da pontuação da web. Mas, como estão as atividades do estágio, de cada um de vocês? Estão em tempos iguais? Estão em tempos diferentes? As atividades da plataforma, a gente vai percebendo que vocês, alguns caminham um pouco mais rápido, se organizam de forma mais rápida, outros se organizam de forma um pouco mais lenta. Mas, assim, a grande questão é não perder os prazos, né, não deixar de, a gente sempre colocou lá as atividades, finalizar, entregar, postar, até dia tal. Então, isso é bem importante, né, que vocês mantenham, porque essas datas que a gente colocou ali como final, elas já é pensando na, já é como última possibilidade mesmo, né, em função da questão do limite de tempo. O estágio tem limite de tempo, vocês já vivenciaram isso e sabem que, às vezes, uma questão que possa interferir numa semana de desenvolvimento do estágio, pode prejudicar toda a disciplina, né, prejudicar todo o rendimento de vocês e a finalização do estágio mesmo, né, porque a carga horária do estágio, ela precisa ser cumprida 100%. Então, não dá, não dá para, assim, se alongar, vacilar, perder prazo, que aí as coisas não funcionam. Mas, queremos começar falando, né, da disciplina mesmo, falando aqui de que momentos que estamos. Então, vamos puxar aqui para a nossa fala o cronograma. Se vocês observarem, a gente tem... Se vocês observarem, que momento que estamos, né, do desenvolvimento da, enfim, da sequência do nosso cronograma aqui, do desenvolvimento da disciplina. Então, é... Na prática, é para que todos estejam aqui, nesse momento, da tarefa 5 e da tarefa 6, né, que todos já devem ter feito, todos os que estão organizados, que estão desde o início da disciplina fazendo, tem que ter feito a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3 e a tarefa 4. A tarefa 4, ela, nós consideramos uma tarefa bem importante também, porque ela diz para a gente qual é a organização de vocês em relação ao conteúdo. O que é que vocês selecionaram de conteúdo daquele tema que vocês vão desenvolver na escola. Então, ela é uma tarefa bem importante, porque ela traz o aprofundamento teórico do conteúdo, do tema que será desenvolvido durante o projeto, durante as 8 horas-aulas do projeto. E a tarefa... A tarefa 5, é a postagem do anexo 2, que é a ficha de observação da turma, né, até dia 24 do 4. Então, até o dia de amanhã, a postagem dessa atividade. E a tarefa 6, que é a segunda e definitiva postagem do projeto de ação pedagógica, que vocês vão desenvolver lá na escola. Então, essa postagem, ela já deverá ter, né, pelo menos contemplado tudo aquilo que o seu tutor disse que precisava ser corrigido. Tivemos casos de alguns... Tivemos casos de alguns alunos que... Alguns grupos que precisaram, questionaram em relação à questão da organização do projeto. Os nossos tutores estão o tempo todo conversando conosco, colocando as questões e nós também colocando, lendo os projetos de vocês, avaliando, colocando alguns aspectos que a gente acha que é relevante, que precisa retomar, que precisa modificar, que precisa fazer alguma alteração. A gente tem feito esse acompanhamento. Então, temos que pensar nessas questões aí, da segunda postagem, que também é amanhã. Não percam o prazo, porque muitos de vocês até já fizeram a segunda postagem. Mas ainda tem alguns que não fizeram ainda, que estão ainda aí no último momento de postagem dessa atividade. Aí, vem o momento bem importante que a gente tem ali, que é na unidade 3, que é o período de docência, desenvolvimento do projeto e elaboração do relatório final. Então, vem o período que vocês vão realmente fazer o exercício de docência, né. Fazer aquele momento que vocês aguardam com ansiedade, às vezes, para finalizar logo, ou com ansiedade, para ver como que vai ser agora, que mudou a logística, o modelo, a forma do trabalho, que agora você sai do padrão de uma aula planejada para um projeto planejado também. Tem essa diferença, vocês vão estar desenvolvendo um projeto. Nós sabemos que existe uma limitação no modelo de disponibilização da carga horária lá na escola. Porque o ideal seria que vocês conseguissem fazer um trabalho, né, mais com uma carga horária, de no mínimo duas horas aulas seguidas, para poder desenvolver com mais detalhamento mesmo o seu projeto de ação. Mas nós também não temos como interferir na dinâmica da escola no sentido de reorganização da turma. Nem sempre o professor tem disponibilidade de horário no outro turma. Tanto que, se vocês lembrarem lá do livro da disciplina, ele fala, né, quando a gente escreveu esse livro, a gente pensou que o trabalho, que o projeto deveria ser desenvolvido em contraturno. Mas, na medida que nós fomos desenvolvendo a proposta do estágio 3 com diferentes turmas, nós fomos percebendo os limites que a escola vai impondo. E a escola foi impondo vários limites para a gente. E um deles foi essa questão da carga horária. Então, muitos de vocês têm que se adequar à carga horária hora-aula do professor. E é o que a gente tem para resolver e é desse jeito que a gente vai resolver. Não tem como fazer diferente. Claro que se o professor tem a disponibilidade de fazer no contraturno, seria o ideal. Mas nem sempre nem o professor e, às vezes, nem a turma tem. Ou nem as turmas têm disponibilidade para vir. Por uma questão até de recursos financeiros mesmo, de deslocamento para a escola. Existe uma série de coisas que limitam, né, realmente o desenvolvimento do projeto no contraturno. Então, isso faz com que o projeto seja desenvolvido ali, no momento, né, na carga horária semanal do professor. Turmas com duas aulas, vai ser duas aulas na semana, turmas com três, três aulas na semana e assim por diante. E, depois, né, desse período da docência, vem o período de elaboração do relatório final. Que é um documento fundamental, que a gente vai conversar na sequência aí, de organização da parte de vocês, né. Então, aí são as tarefas que temos ainda, que vocês ainda precisam finalizar para que a gente possa encaminhar, tá. Lembrando que, sem a segunda postagem do projeto, sem as correções que foram encaminhadas, não há geração de projeto para desenvolvimento na escola. Não tem como, né, nós precisamos que vocês realmente façam as correções, que, né, que conversem, dialoguem bastante com o seu tutor, e realmente façam as correções que ele colocou, tá. Então, a docência lá, né, vamos reafirmar, por mais que vocês já colocaram no projeto, a gente já viu muitos, já leu praticamente todos os projetos, a gente já viu, fizemos a leitura do que vocês, do tema que vocês pretendem desenvolver, e, mas vamos reafirmar, para não ter dúvida nenhuma depois de um encaminhamento equivocado, né, e que vá gerar uma situação aí de reprovação, desconforto, né, aí para nenhum de vocês, né, a proposta não é essa. A proposta é que vocês façam, desenvolvam esse estágio de forma mais correta possível, né, para que realmente consigam ter sucesso no final. Então, vamos reafirmar, relembrar lá. Quem for desenvolver um projeto de oito horas com a mesma turma, seja individual ou em grupo, tem que lembrar. Se for em grupo, são oito horas com a mesma turma, todos os membros do grupo. Não é um dia vou eu, outro dia vai outra pessoa, não é isso. Vocês têm que cumprir oito horas regularmente, tem que estar durante as oito horas lá com a turma. Né, com a mesma turma. Se vocês fizerem a opção de desenvolver o projeto de quatro horas, né, com duas turmas diferentes, da mesma forma, individualmente ou em grupo, todos os membros da equipe têm que estar lá fazendo as quatro horas em cada uma das turmas, totalizando as oito horas. Outra divisão que tem, que vocês podem, de repente, achar que dá para fazer flexibilização, não é flexível. Esse horário não existe em negociação. Ele não é flexível. Então, vocês têm lá um projeto de duas horas com quatro turmas. Então, não é para ir cada aluno duas horas. Todos vocês, acadêmico, estagiário, têm que estar às oito horas, mesmo que seja com quatro turmas diferentes. Então, vocês estarão durante as oito horas, toda a equipe junta. Ou cada um, ou cada dupla. A gente tem casos de alunos que vão desenvolver sozinho, outros que em duplas e outros em trios e outros que o máximo de alunos permitido são quatro alunos para formar a equipe. Então, a gente tem casos de grupos com quatro alunos. Então, os quatro deverão estar às oito horas. Não é meio período, não é a metade, nem nada disso. A carga horária do estágio presencial tem que ser cumprida 100%. Ela é motivo de reprovação ou não cumprimento dela. Então, cuidar com isso. Passando da questão da docência, vamos para um outro item que é muito importante, que é a organização das fichas. Então, vocês já fizeram as fichas lá no estágio 1, no estágio 2. Tem diferença agora? Tem diferença? Qual é a diferença? Então, vamos ver qual é a diferença em relação à ficha. O que nós temos? Nós temos o anexo 1, que é a ficha de observação da turma. Que é aquela ficha com as quatro horas, horas-aulas de observação que vocês já fizeram, que vão postar essa ficha amanhã, até amanhã. Alguns já postaram, outros não. Tem até o prazo da data de amanhã para fazer essa postagem. Então, essa ficha é o anexo 1. Essa ficha vai compor lá o relatório final. Depois a professora Rosane vai falar disso. O anexo 2, que é a ficha de desenvolvimento, de docência, que é o desenvolvimento do projeto, que é a aplicação do projeto lá na escola. Então, essa ficha, vejam bem. A ficha de observação da turma é individual. A ficha de docência, de desenvolvimento do projeto, é individual também. Então, vocês têm que pensar lá no anexo 2, lá. É individual. Então, são quatro pessoas. As quatro terão as suas fichas especificamente. O anexo 3, lá. O anexo 3, aqui. Protocolo de presença dos alunos. Olha, aqui já tem duas coisas diferentes. Primeiro, essa ficha nunca teve. No estágio 1 e no 2. Vocês ainda não vivenciaram o preenchimento dessa ficha. Vamos vivenciar agora. E essa ficha, a única ficha que ela é coletiva, que vai compor o relatório final, é essa aqui. Que é o anexo 3. Que é o protocolo de presença dos alunos. Então, se você tem equipe, vai ser um por equipe e por dia de aula, por dia de desenvolvimento do projeto. Tá? Se você fizer lá, vai trabalhar oito horas separadas, né? Cada aula vai ter um protocolo de presença. Então, serão oito fichas de registro de protocolo de presença dos alunos. E esse protocolo, é óbvio que vai ter variação, né? Vocês terão, nem sempre a turma está com todos os alunos durante o desenvolvimento do projeto. Quanto a isso, não há preocupação da parte de vocês. A gente tem ciência disso, sabe disso. A gente sabe que o aluno de número 1 na listagem não vai estar, pode ser que não esteja todas as aulas. Mas ele precisa, né? Então, esse protocolo de presença é por atividade desenvolvida. Professora, vamos fazer uma atividade de três horas. Uma prática fora da sala de aula vai ser no espaço da escola, né? Vai ser que o desenvolvimento, né? Vai fazer trabalhar lá com as questões relacionadas ao solo, ao tipo de solo. Melhor solo, né? Se o solo é próprio para o desenvolvimento de alguma cultura. Então, se você vai trabalhar com o conteúdo solos, né? Se você vai trabalhar três horas, claro que daí é uma ficha, um protocolo de três horas. A aula, mas tem que estar lá especificado o dia e a carga horária no protocolo. Essa é por equipe. Então, vai ser um que vai estar no relatório. Vai ser quantas fichas vocês precisarem, quantos protocolos vocês precisarem preencher, que vai compor lá pela equipe toda, tá certo? Depois nós temos o anexo 4, né? Esse aqui é o anexo 4, que é a ficha de avaliação do professor, supervisor técnico. Que vocês já conhecem essa ficha, né? São todas as fichas que vocês já conhecem. E que elas estão na sequência aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho, né? A ficha de observação da turma é essa. Lembrando que tem lá as assinaturas, né? Tem o nome do acadêmico, assinatura do professor e da direção. E carimbo, sempre carimbo da direção ou carimbo da escola, tá? A ficha aqui de desenvolvimento do projeto, tá aqui. Vocês têm a ficha aí, para vocês registrarem a data, o número de horas-aula. A turma, né? Se for lá com turmas de sétimo ano. A gente já tem casos de grupos que vão desenvolver com sétimo A, B, C e D, né? Então, vão ser duas horas-aulas em cada uma das turmas de sétimo ano. Então, vocês vão ter lá registrado o que vocês fizeram em cada sétimo ano, né? E a rubrica do professor-supervisor técnico e também as assinaturas e os respectivos carimbos lá, tá? O protocolo que eu estava falando lá, que era no slide anterior, aqui está o modelo de protocolo. É claro que, como ele está aqui, uma folha só não será suficiente. Então, vocês vão preencher mais de uma, vão ser o protocolo dos alunos, colocar o nome deles, a data, o nome dos alunos, e eles vão assinar aqui. Eles vão estar perguntando para vocês, porque dependendo do nível de escolarização deles, sexto ano, sétimo ano, eles vão perguntar. É para escrever meu nome, professor? Como que é isso? Como é a assinatura? Então, você vai dizer para ele que é para ele escrever o nome dele completo, ali na frente, né? Que o nome dele, a nossa indicação é que vocês digitem, né? Podem digitar o nome dos alunos, se quiserem fazer a relação da turma já, pode ser feito. Aí, cada um vai organizar do melhor jeito. Ou escreve manuscrito de forma legível, que a gente compreenda bem o que está sendo escrito lá, tá? Então, essa ficha do protocolo são duas assinaturas lá, que é o professor-supervisor técnico, que é o diretor, que validam a presença desse aluno na escola. Um para cada dia. Um para cada dia, né, vamos reafirmar, como diz a professora Rosane, um para cada dia de atividade é desenvolvida, tá? Não esqueçam disso, para não dar confusão depois. A sugestão é que vocês coloquem os nomes dos alunos e eles assinem só, né? Ou eles vão escrever o nome deles, muitos nem sabem o que é assinar de verdade, né? Alguns até são, gostam de fazer até uma assinatura diferente lá, eles até fazem isso. A gente já teve, quer dizer, você vai dizer, não, escreva também na frente, né? Vamos deixar registrado a tua frequência na aula de hoje. Então, esse é o diferencial da ficha. E eu vou voltar lá no slide anterior, ó, outro item que nós colocamos aqui, que não é uma ficha, mas é um anexo, né, que são as fotografias. Isso aqui, nós observamos que ainda não há uma compreensão, de fato, do que, de qual, como são, como devem ser feitas essas fotografias. O que elas devem mostrar para nós, na verdade, que estamos aqui, né? Nós queremos ver o quê? Que vocês mostrem, no mínimo, quatro momentos, quatro momentos diferentes, não é de uma mesma aula. Vocês vão mostrar quatro momentos de desenvolvimento do projeto. Um lá que você está fazendo desenvolvimento teórico, um que você está fazendo a prática com eles, ou no laboratório, construindo a maquete, ou lá na horta, né, desenvolvendo uma atividade com solo, até de plantio, às vezes. Então, assim, a ideia, a proposta é que essas fotos, elas retratem diferentes, né, demonstrem para nós diferentes momentos da atividade que vocês estão desenvolvendo lá na escola. Então, procurem caprichar, né, a gente sabe que alguns, né, ficam com essa questão do custo e tudo, mas caprichem, que é um documento que vem para a gente, que a gente precisa analisar com cuidado, olhar com atenção, né. Então, é bem importante que vocês procurem fazer da melhor forma possível. Aproveitem a dúvida da Patrícia, porque senão eu vou entender errado. A Gisele já respondeu, já corrigiu. Não é. Patrícia, nós já falamos dessa questão. A única, ó, vamos retomar aqui. O anexo 1 é individual, o anexo 2 é individual e o anexo 4 é individual. Cada estagiário tem o seu. O anexo 3 não é individual, ele é coletivo. Então, você vai fazer 1 por, ser 1 pela equipe. Então, vocês vão anexar no relatório final quantos protocolos vocês precisarem coletar dos alunos. Se vocês vão trabalhar em 4 momentos de 2 horas, vocês vão ter 4 protocolos. Se vão trabalhar 8 momentos de 1 hora aula, 8 protocolos. E assim por diante, tá? Da Maria Antônia, ele também. Ficou dúvida em relação a isso? Da Maria Antônia e da Simone, tem que se... Sim, em cada aula. Cada aula, Simone. Sim, se você vai trabalhar, Simone, cada turma diferente tem que ter sua ficha de assinatura. Sim, você está desenvolvendo... Cada turma é um protocolo. Se você vai trabalhar com turma diferente, cada... Cada... Você vai desenvolver lá 2 horas aula ou 4 horas aula, você vai desenvolver com turma... Se for diferente, vai ter protocolo de turmas diferentes também. E as fotos também, eles perguntaram se era de todas as turmas. Ah, se vocês forem trabalhar com turmas diferentes... Que ótimo. Boa pergunta. A Lorena tem 2, 6. Então, trabalhar isso de vida é o mínimo de 4. Vocês podem colocar mais fotos. O mínimo que a gente considera para avaliação é 4. Menos que isso, a gente já perde a nota desse item de avaliação. Já é critério da avaliação, o mínimo 4. Então, vocês podem colocar mais tranquilamente. Olha, gente. A riqueza do desenvolvimento do projeto de vocês é muito grande. Vocês têm que pensar na importância que é esse registro. Até para depois, para a produção acadêmica mesmo de vocês. É bem importante que vocês registrem com fotos. De repente, se vocês quiserem registrar informações dos alunos também com entrevista, perguntando. É material que vai validar o projeto que vocês desenvolveram lá na escola. É documento que mostra aquilo que vocês fizeram. Que dá mais necessidade ainda para aquilo que vocês estão fazendo. Se a gente não registra, as pessoas não sabem. E nós precisamos do registro para avaliar vocês também. A nossa proposta, claro que, como agora a gente tem em todos os polos grupos, o nosso objetivo maior é que a gente consiga alcançar todos os grupos. Que a gente consiga estar em algum momento do projeto de vocês, de todas as equipes. Porque, assim, reduziu o número de alunos para a gente acompanhar, no sentido de quantidade de pessoas que a gente teria que acompanhar em relação ao estágio 1 e 2. Então, a nossa ideia é acompanhar mesmo. E muito mais do que avaliar. Claro que a gente tem a função de avaliar. Temos essa função e devemos fazer isso com responsabilidade, não há dúvida. Mas, para nós, assim, é um posto acompanhar o projeto de vocês. Porque a gente está vendo o que vocês querem fazer. A gente está vendo a proposta de vocês. Eu fico imaginando, nós ficamos imaginando, lá a gente conversa sobre os projetos de vocês. Como que os adolescentes, como que as crianças lá do sexto ano, do sétimo, como que eles vão reagir lá na produção do material. Como que eles vão compreender o conteúdo. Então, assim, é bem legal mesmo. É bem bacana isso, né, João? O que você colocou é bacana mesmo. A gente quer ver o trabalho de vocês acontecendo com mais propriedade ainda. Porque vocês já fizeram o 1 e o 2. Vocês estão muito mais preparados agora para assumir uma turma. E agora vocês vão ter um outro aspecto, que é o trabalho coletivo. Que é aquela parceria de pensar junto, de analisar como fazer, de um dizer, não, assim, não funciona. Eu fiz isso lá no estágio 1, não fluiu legal. Quer dizer, vocês têm uma caminhada. E a gente espera que essa caminhada, ela some agora no desenvolvimento do projeto. Que ela venha só somar, que vocês tenham muito mais sucesso agora no estágio 3 do que no estágio 1 e 2. Porque vocês já fizeram uma caminhada. Então, mais do que nunca, né, tanto eu, quanto a Rosane, quanto o professor Gilson, todos nós três queremos muito estar com vocês no desenvolvimento do projeto. São momentos que são significativos para nós que trabalhamos com o estágio. Quer ver vocês realmente desenvolvendo um conteúdo com competência do conhecimento do conteúdo, né, dominando aquele conteúdo, dominando a metodologia. Vejam que agora vocês tiveram que definir uma metodologia. Claro que nós colocamos as metodologias que mais a gente usa e que estão no nosso livro. Claro que sabemos que tem muitas outras metodologias. Mas nem todas. Nós fomos um grupo de cinco autores do livro. Nós precisaríamos de um grupo maior para dar conta de escrever outras e outras metodologias. Então, assim, espero que vocês tenham a dimensão de quão importante é para nós esse momento do estágio. De quão importante é estar acompanhando vocês, poder dialogar com vocês, ver como que as coisas estão acontecendo e como vocês estão mais seguros. Nós temos certeza que vocês estarão mais seguros. Então, isso é bem legal, porque a realidade e o trabalho docente está aí, batendo na porta de cada um de vocês. É a profissão que vocês abraçaram. É a profissão que vocês estão abraçando ainda, né, e que precisam se preparar verdadeiramente. O estágio é só um pedacinho dessa preparação. Mas é um pedacinho significativo, bem importante para aquele que leva realmente a sério. Então, a gente tem essa questão das fichas, né, vamos voltar aqui. E vimos todas as fichas. Não ficou mais dúvida, né, está tranquilo. E aí, na sequência agora, a professora Rosane vai assumir, para falar com vocês um pouquinho dos elementos do relatório final. Tá? Ela vai assumir a fala agora, se você prefere. Ah, não, continua aqui. Pode continuar aí? Continua. Dando continuidade, pessoal, agora sobre o relatório final. Até já surgiu alguns questionamentos ali, sobre se a proposta é, no caso de quem está fazendo a equipe, se é um relatório final. Então, primeiramente, para falar da qualidade que a gente vem observando. Felizmente, né, primeiro a disciplina de estágio no ensino fundamental, depois no ensino médio, a gente já percebeu uma melhora bem grande na qualidade dos relatórios finais. Tem pouca coisa para corrigir. Todos eles a gente faz esse levantamento, avalia desde a capa até as referências, depois faz aquela análise com o material que vocês já apresentaram, já postaram na AVA. A gente faz toda essa análise bem criteriosa. E o que é de bom, que a gente diz que a qualidade vem melhorando, assim, de forma bem satisfatória. O que ainda tem erro no relatório final? Assim, elementos básicos, que é no caso da introdução, da conclusão, às vezes, ainda tem gente que faz a introdução e a conclusão falando da importância da geografia, ou falando da importância do ensino da geografia. Nesse caso, tanto a introdução como a conclusão se referem a esse trabalho, a esse relatório final. Então, a introdução e a conclusão devem estar relacionadas ao que vocês pretendem ao construir esse relatório. Alguns erros que ainda pedem nota, ainda são recorrentes, de digitação mesmo, não há mais técnicas que devem ser obedecidas, a gente também desconta, então, erros simples. As fotos, como a professora Suzana já comentou, que a gente brincou até, que vai mudar, que não são sobre momentos, mas de dias, importante de colocar a legenda, importante de colocar a data, pense sempre o mais claro possível, para que a gente tenha entendimento do que está sendo colocado para nós. Então, são coisas ainda que pedem nota. Vou recapitular aqui, atender para as normas técnicas, para a questão da introdução, da conclusão, e a quantidade e a informação sobre as fotografias que são colocadas. Aqui, só voltando, né, nos itens do relatório final. A capa com a identificação completa do acadêmico ou da equipe de trabalho, só reforçando, se for uma equipe de trabalho, será somente um relatório final, mas é claro, com o detalhamento das fichas, que tem as fichas que são individuais, a maior parte, e a ficha que os alunos, o protocolo de presença que os alunos irão assinar, que somente será um, né, porque é um para toda a equipe, para que as crianças não precisem fazer, ficar assinando, né, várias vezes. A introdução, o texto reflexivo da prática didática, que eu vou falar mais adiante, que será um por equipe também, a conclusão, as fotografias, as referências e as fichas. Pode passar, se for o seu apósito. Obrigada. Só um momentinho, que ele travou aqui. Obrigada. Eu vou clicar aqui, né? Obrigada. 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 As fichas de registro das atividades realizadas no campo de estágio. Todas as fichas, com carinho do colégio, assinatura do professor supervisor técnico, direção, sem rasuras. Aqui também ainda há casos de, mas assim, pequenos lapsos, às vezes o cronológico se atrapalha com alguma data, é preciso que refaça a ficha e coloque uma versão sem rasuras. Pense na importância que tem esse documento, que vai validar o processo de estágio. Então, é importante que, se tem tempo ainda disponível, faça essa troca para que venha sem rasuras para nós, e assim, dentro do entendimento que é o correto da ordem cronológica. A ficha de observação da turma, aquela que vocês vão postar amanhã. A ficha de docência, o protocolo de presença dos alunos, e a ficha de avaliação do professor supervisor técnico. Então, no caso de uma equipe de quatro alunos, ele vai postar 12, 13 fichas. Vai postar individual, né, de onexo 1, o 2 e o 4, e somente um do protocolo de presença dos alunos, que é válido para todos. Então, nesse relatório final, quando a gente vai fazer a correção, a gente se preocupa em fazer essa análise. A gente analisa o texto de reflexão teórica, ali com a, né, de todos, vendo se tem a participação da maioria, e as fichas a gente analisa individualmente. Sobre o relato reflexivo da prática didática. Então, ainda acontece, infelizmente, também a gente já viu que vem melhorando bastante, né, mas inicialmente ele era basicamente uma descrição. Então, se a gente já não pede para anexar os planos de aula, porque anteriormente vinha muita coisa, quando era plano de aula, no caso, se fosse do projeto, todo o material trabalhado, ficava um excesso de material para a gente analisar, a gente percebeu, assim, que avançou nesse sentido. Hoje já há essa reflexão sobre a prática didática, que o mais importante é isso, que vocês aprendam analisando o trabalho que vocês desenvolveram. Aqui, aproveitando, né, uma fala que está presente no fascículo, a reflexão da resposta é a de analisar de forma retrospectiva o processo de ensino, aprendizagem, o corrido, voltando a experimentar sucessos, as emoções e as conquistas. Esses aspectos, elementos, permitem aprender com a experiência e seu valor está em revisar o ensino em comparação com os objetivos que se pretende alcançar. Há quem diga que quando entra na sala de aula, lembra do melhor professor que teve durante, né, seu período de estudo. Mas agora vocês avançam um pouquinho, porque agora vocês já podem pensar na prática de vocês e reestruturar ela, né, de forma que atinja o maior número de alunos possível. Os itens, o que que você vai precisar para fazer esse relato reflexivo da prática didática. Então, cada vez melhorando, sempre pensando assim, o que que o fascículo traz, o fascículo, né, vocês têm ele disponível, e atrás das outras referências que a gente coloca no final do livro, para dar essa fundamentação teórica, para que o relato reflexivo não fique como uma descrição. Vocês vão precisar da, a fazer a avaliação reflexiva da sua prática didática, aí nos trabalhos em grupo, né, que já foi falado, uma reflexão pela equipe, mas destaca, segundo Ronaldo, ou conforme a Lorena, vai destacando a fala que pode ser diferente, não é porque o trabalho foi feito em equipe que vai ser homogêneo, pode, claro, decorrer divergência, eu enxerguei de uma forma aquela atividade, o colega já viu de outra forma, desde que ele sustente a sua posição, colocando as posições divergentes também. Para que vocês façam esse trabalho, vocês precisam sempre estar resgatando, vai observar o projeto que vocês desenvolveram com os alunos, o resumo do conteúdo que foi trabalhado, que é a fundamentação teórica, a avaliação realizada com os estudantes, nem sempre no projeto cabe uma avaliação da forma como a gente está acostumado, uma prova escrita. Mas seja na confecção de cartazes, se você percebe que algum dos alunos tem bastante habilidade com o desenho, pode ser aproveitado isso e feito através de desenhos, sobre o trabalho realizado, ou, então, através mesmo de uma conclusão, uma opinião dos alunos, escrever lá no final do trabalho, pode ser tido como uma avaliação. Então, é importante que vocês, na verdade, é muito importante que você tenha um diário de todas as atividades que foram desenvolvidas, para dar as impressões, para que vai fundamentar o relato reflexivo que vocês vão escrever. Obrigada. Aqui, quais são os itens que devem ser considerados para a elaboração do relato reflexivo do projeto, no caso da prática didática. Lembrar-se que eles estão todos disponíveis no fascículo, de forma mais detalhada, e que a gente pede que não seja descritivo, e também que não seja forma de pergunta e resposta. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer, pede que vocês contemplem todos eles, todos os seis itens, devem estar nesse trato reflexivo. Não pode... Não pode... Corre o risco de você ter... Se dedicar mais a um deles que outros, e se perder. Aqui, por exemplo, falando do primeiro item, os sujeitos envolvidos. Então, quando a gente pede para vocês fazerem a observação da turma, já dá para pensar nesse sentido. Se você vai analisar a turma, analisa mais de uma, e pensa na metodologia que você vai desenvolver, que você vai utilizar, você já pode observar se você acha, pressupõe que dará certo para aquele tipo de alunos. Pode trabalhar, por exemplo, tem alguém que comentou que vai trabalhar com quatro sétimos, pode ter certeza que o sucesso vai ser diferente, tomara que seja em todos, nas quatro, mas temo que não, é assim, dependendo da metodologia. Algumas turmas são, tem uma resposta diferente para determinada metodologia. Então, é uma, esse que vai desenvolver a mesma metodologia nas quatro, quatro sétimos anos, vai ter uma resposta bem, bem próxima do que a gente está falando, de como é diferente trabalhar, mesmo sendo a mesma série, teoricamente o mesmo nível de alunos, né, mas vai ter uma resposta diferente. Então, aí, vocês vão colocar a faixa etária da turma, a quantidade de alunos, que varia de um dia para o outro, é claro que não são os mesmos alunos que estarão todos os dias, o gênero, a aceitação e participação nas atividades propostas, interação deles com vocês, como que foi, como que eles responderam. Mas, não, assim, da impressão que é poucos elementos, né, para analisar, vocês podem também resgatar o período da observação, né, que foi, que vocês observaram e resolveram escolher por aquela. o que vocês já perceberam que é, ela é, nesse estágio, no estágio 3, muda um pouco os elementos, não são, não são os mesmos itens do relato reflexivo que a gente pediu no 1 e no 2. Tanto no 3 como no 4, são outros, mas é basicamente a mesma proposta, de refletir sobre a prática didática. Bem curioso aqui, talvez a Suzana também lembre de alguma experiência, eu gosto de reforçar aqui, uma vez que eu, uma delas, uma das experiências que eu achei, me frustrei, que foi trabalhar uma dinâmica com a EJA. A EJA, por ser pessoas de mais idade, por ser pessoas que moram próximas, assim, vizinhas, a questão do ego também, então, uma atividade que na geografia é muito bom de competição, de, por exemplo, lá que se fosse de estados e capitais, com eles não deu certo. Não funcionou porque eles ficaram constrangidos com a proposta da atividade ali. Em todas as outras turmas, é para dar certo, né? Um outro exemplo que eu lembro aqui também, que até anotei para não esquecer, é quando necessita de reconhecimento matemático, por exemplo, vai trabalhar alguma questão da cartografia. desde que seja somar a população dos estados, eu fiquei chocada, arrasada, com dó, mais do professor de matemática, como falta a base, a matemática ali, daí prejudica o nosso trabalho. As turmas da EJA são muito boas de trabalhar. Acontece que essa dinâmica não se adapta pelo que eu falei, que eles têm a questão, assim, de, por serem adultos, não ficaram um pouco constrangidos, mas eu concordo, Maria Antônia, que as turmas da EJA são excelentes para trabalhar, até mesmo por causa do tempo, né? Outro também que não deu certo foi trabalhar uma atividade que era visitar os cemitérios, né? Na proposta de cidades, de observar o ordenamento, etc. Porque uma cidade do interior, por exemplo, a questão do olhar para o cemitério como sagrado, como local, assim, de bem mais respeito, então, nós tivemos mais dificuldade de fazer uma prática. Não que não dê certo, mas, assim, é bem interessante essa experiência que, curiosamente, foi um resultado diferente. Então, são algumas experiências que a gente percebe que, a princípio, você acha que daria certo e que, de fato, ela não dá. Então, o relatório é com esse objetivo. A sua prática, ela pode ter um resultado extremamente positivo ou não. E a gente pede que seja colocado nesse sentido. O que deu certo e o que não deu certo também seja colocado. É, até nessa questão que você falou das práticas que a gente desenvolve em sala, tem que cuidar, pessoal, com essa questão do projeto para não ficar só aquela coisa mecânica, assim, de repente vai fazer, trabalhar com maquetes e vira só na confecção, no ato de fazer, só. Assim, mas não há uma compreensão de quais conteúdos que estão envolvidos naquilo. Que conhecimento, quais conhecimentos estão sendo trabalhados ali. Então, tem que cuidar com essa questão quando vocês forem desenvolver lá, com o tema, para não ficar, é, mecânica a coisa, ou fazer pelo fazer. é igual você vai lá, né, de repente, é, pega um objeto, guarda, tira de um lugar e põe no outro, limpa, mas, assim, não há um pensar sobre que conteúdo está sendo desenvolvido. Então, fiquem bem atentos com essa questão e acho que vai ser uma experiência, assim, para quem vai trabalhar com mais de uma turma, vai ser uma experiência também no sentido de observar como que aquela metodologia que você escolheu, se ela, se o interesse, se ela realmente é, ela foi adequada àquela série, né, aquela, aquela idade dos alunos, né, aquele nível de conhecimento. Vocês vão perceber, vão poder perceber que, às vezes, mesmo sendo alunos do mesmo ano lá, de sétimos anos, por exemplo, ou oitavos anos, mas você tem alunos com idades diferentes e com, assim, nível de conhecimento também diferente. E essas diferenças vão interferir no desenvolvimento da atividade prática de vocês. Vocês vão perceber isso. E isso é importante que vocês coloquem no relatório, porque o que que nos, 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 torna cada dia mais, né, professor, profissional, professor de geografia, que é o nosso caso aqui, é esse repensar daquilo que a gente faz, buscar os autores que estão discutindo isso, né, que estão discutindo questões ligadas à disciplina, à indisciplina, né, às metodologias, ao conhecimento teórico. Então, e pensar isso, e por que que deu certo aqui, nessa turma, funcionou, a turma respondeu bem, participou, desenvolveu atividade e a outra não. Então, esse momento do estágio 3, ele tem também a sua grande validade nesse sentido também de vocês experienciarem essas situações aí de diferentes turmas para desenvolver uma mesma metodologia, um mesmo conteúdo, tá? Dando continuidade, esse que a professora Suzana já adiantou, é esse item que, já na sequência, que é a aprendizagem do conteúdo por parte dos alunos, que logo que vocês selecionaram um tema da geografia, que foi esse, um dos grandes problemas que a gente percebeu no primeiro envio do projeto, que vocês deveriam escolher uma metodologia, depois disso, um tema da geografia para trabalhar com aquela metodologia. E o aprofundamento teórico é sobre esse tema da geografia, o que é da geografia, o que eu vou trabalhar? E além do que, também, não se frustrar por não dar conta de todo o conteúdo. O que é daquele conteúdo, quais os conceitos que o aluno deve dar conta? Ele não, né, é o primeiro momento, você pode pensar, ah, não consegui atingir, mas você deve selecionar o que é mais importante daquele conteúdo, aí sim, ver se os alunos conseguiram. Então, essa aprendizagem do conteúdo por parte dos alunos é nesse sentido, você pegar os objetivos que você traçou, que os objetivos são para que o aluno vai atingir com aquele conteúdo. Através da música e da análise de imagens, um exemplo de um projeto, os alunos vão dar conta de entender os conceitos principais da geografia. Aí você vai observar se, após a tua prática, eles conseguiram. Como que você vai observar? Pode ser feita uma avaliação ou pode ser, né, uma avaliação oral, uma produção de texto, do cartaz, enfim, vários métodos aí que você pode atingir, mas você deve observar se eles compreenderam ou não, né, através dessa metodologia que você fez. Até mesmo na fala, né, vocês podem ir fazendo o registro da fala ou gravar, depois escrever isso, que é, por exemplo, se você faz uma saída no entorno da escola, uma saída rápida, sendo que os alunos moram ali pelas proximidades, eles já vão, na sequência, eles já vão, não vão se, não vão guardar para depois, né, eles já vão verbalizar ali, ah, nossa, não imaginava que tivesse isso, não imaginava que o relevo fosse dessa forma, então você pode ir fazendo as anotações, né, ou gravação da fala dos alunos para depois elaborar o teu texto. Ok? Fácil. Sempre que for escrever, a gente fala, quando for em equipe, de colocar, a gente quer ver a opinião de todos ali, mas quando for de aprofundamento teórico, aí não, aí um referencial teórico é o mesmo, que vai dar um aporte para todo o relato da turma, da equipe, enfim, foi a questão que o João Pedro colocou. Então, pode ser, a gente quer ver a opinião de todos, mas quanto aos autores, não, os autores, alguns vão embasar, né, todo o mesmo texto. Quanto ao próximo item, ao conhecimento pedagógico do conteúdo, então, nesse sentido, procure, aí é você falando, quais foram as suas percepções, quais foram as constatações que você fez, o que você aprendeu, como foi trabalhar a partir da metodologia ou da linguagem, o que vocês perceberam em relação às aulas desenvolvidas no semestre anterior e em que essa experiência contribuiu para a sua formação. Então, aqui, para cuidar, para não confundir com o item anterior, é conhecimento pedagógico do conteúdo, é a sua opinião, o que para você foi relevante com relação a usar essa metodologia para trabalhar determinado conteúdo, se deu certo ou não. Você vai avaliar o conteúdo de geografia e a forma como que foi ensinado. Outro exemplo, que é, por exemplo, aqui no caso de usar o cinema, usar o filme, é claro que vai usar pedaços aqui, fragmentos de um filme, e de repente até a obra também, que no caso do filme Os 33, que trata de um acidente que acontece no Chile com os mineradores, dá para abordar o que eu pretendo abordar com esse filme, trabalhar a economia, esse país, as questões culturais, os aspectos físicos, então aí eu vou parar para pensar e analisar se esse filme dá conta dessas propostas que eu tenho da geografia. Então, o que é da geografia eu consegui ensinar através desses recortes do filme. Você verá se deu conta, né, ou não. Algumas, por exemplo, esse filme aí, eles, turmas do ensino médio, do noturno, eu percebi que o resultado é bom, porque são trabalhadores, se viram nessa situação. E é um filme bem lento, embora é uma história real. Já os do ensino fundamental não se adaptaram muito, acharam o filme muito lento e não teve, eles não tinham essa maturidade, então isso que é importante também você observar, que a gente não pode considerar que eles, que eles não têm já um conhecimento, então você pode analisar e ver e partir daí, nada de que eles são folha em branco, né, aproveitar o que eles tenham para dar continuidade. Acho que essa questão que a senhora Rosane colocou dos filmes aqui, a gente, claro, já tem uma caminhada aí, um filme que também para trabalhar a questão da, do processo migratório e da imigração ilegal para o continente europeu aí nos últimos anos, tem filmes bem atuais aí, como o filme samba que trata sobre a questão de um imigrante que está na França, em Paris especificamente, e que trabalha lá como cozinheiro de um tio que já está há mais de 20 anos fazendo um trabalho e, assim, é um filme bem interessante que você consegue trabalhar a questão de como vive um imigrante que está legal e aquele que está ilegal no país e num país desenvolvido que tem uma série de recursos de serviços públicos uma série de cuidados e como vive esse imigrante e, então, tem vários filmes que abordam temas que a gente pode trabalhar com muita riqueza trabalhei nos nonos anos e foi de uma riqueza muito grande a produção que os anos fizeram após o filme a compreensão daquela ilusão que você tem às vezes de que a pessoa só pelo fato de ela ir morar num país desenvolvido ela vai ter uma qualidade de vida melhor e aí ele começa a ver que a realidade do dia a dia daquele trabalhador que já saiu numa condição de miserabilidade e foi para um país tentando modificar o seu destino isso às vezes na prática não acontece mas o que a gente quer falar para vocês também nós conversamos sobre essa questão é assim que vocês têm que cuidar do conteúdo também a metodologia ela não se faz a gente percebeu que teve aluno teve acadêmico que teve uma interpretação equivocada do estágio 3 que ele estava achando que ele vai trabalhar a metodologia com os alunos não ele vai fazer vocês vão fazer uso de nenhuma metodologia seja ela produção filmica seja ela a música seja a construção de maquetes seja o estudo do meio enfim a metodologia que vocês vão utilizar mas é para desenvolver um conteúdo e para desenvolver um conhecimento então cuidado cuidar dessa questão então a gente viu que teve alunos que estavam fazendo aprofundamento teórico da metodologia não era isso não é isso é aprofundamento teórico do conteúdo porque você está fazendo uso de uma metodologia para desenvolver um conteúdo e aí vocês vão no relatório nesse relato reflexivo mais do que nunca vocês vão poder discutir falar dessas questões fazer uma reflexão de fato se a metodologia que vocês ou individualmente ou em grupo optaram para desenvolver aquele conteúdo era mais adequado ou se não ou se de repente poderia ter sido feito com outra metodologia talvez o sucesso do desenvolvimento do conhecimento fosse diferente então fosse de fato efetivo por isso que a gente está fazendo essas falas porque há uma preocupação na nossa parte de que vocês compreendam exatamente o que estão fazendo tá teve uma questão ali do do João porque vocês querem ouvir já ou não não o João colocou aqui anteriormente aqui se os autores não 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 você não não tem filVINCE que um não 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 Mas a professora Rosane vai falar disso aí, mais para frente. Sobre trabalhar em equipe, a gente vê como tudo de bom, mas assim, na escola ainda é um processo bem difícil, vocês vão perceber. Embora pense assim, nossa, sou de matemática, trabalho com a mesma turma, eu, de geografia, outro colega de história, todos com a mesma turma, e tem uma dificuldade bastante grande ainda. Mas a gente percebe que, assim, para vocês, é tudo de bom, que vão primeiro estranho, depois vão tendo mais firmeza, que vai fluindo as ideias, vai se apoiando, principalmente porque isso tudo já tem uma experiência, tanto do fundamental como do médio. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Nova, ele diz assim que o Fernando Pessoa estava fazendo slogan, até numa época que não tinha sucesso, ele fez um pra coca que ele usa, que ele usa para trabalho coletivo, que primeiro estranha-se, depois entranha-se. Isso realmente é assim que acontece o trabalho coletivo. É difícil para a gente começar numa escola, mesmo que você tenha que conhecer, se identificar com as pessoas, com os seus pares, normalmente, assim, algumas áreas, não vai dar conta de todas, mas depois o sucesso é bem grande, é bem importante que tenha, que tenha essa experiência do coletivo. Dando continuidade, o próximo item, conhecimento pedagógico geral. Aí, você vai, independente da disciplina, você vai pensar se aquela metodologia, não só metodologia, mas você vai avaliar outros itens, como o manejo da turma, organização, se você for para determinada saída, de repente, não teria que ter dividido a turma, se você for usar o laboratório, poderia ter ficado com a metade da turma na sala, dividir ali, né, o grupo, as dificuldades, os sucessos, mas nesse sentido, assim, aí mais abrangente, aí sim, aí é o conhecimento pedagógico geral. Não se preocupar, aí não é tanto a da geografia, mas, assim, falando de encaminhamento didático, o que deu certo e o que você achou que frustrou nas suas experiências. Aqui sobre o tempo, também, tranquilo, né, para vocês colocarem se foi suficiente, dependendo também de cada, como organizou essas atividades, como que ele foi distribuído. A gente percebeu que tem turmas que, equipes ou individual, que vai fazer uma vez por semana, talvez foi a forma que o professor liberou, né, não dando uma continuidade. Sendo projeto, a gente sabe que o ideal que fosse numa sequência, mas, às vezes, não tem essa condição, então, tem alguns que vão trabalhar de forma mais distribuída, mas sempre naquele mesmo dia de semana, então, lembrar-se de quando chegar na outra semana, na próxima, resgatar com os alunos nesse sentido. O que que fizemos anteriormente para dar continuidade? Mesmo que você é um personagem diferente ali na sala de aula, eles já vão, de certo, dizer, ah, hoje vai continuar o cinema, hoje vai dar continuidade, vamos retomar as maquetes, né. Então, fazer esse resgate quando tiver essa interrupção do trabalho, na verdade. Aí, essa parte dos resultados que a gente faz, questão de, que tem a opinião de todos, né, quais as aprendizagens que vocês tiveram? Como você avaliou essas aprendizagens? Seja do trabalho em equipe, seja da aprendizagem de conteúdo, seja, assim, da organização, quais foram os instrumentos utilizados, se vocês fizeram a prova formal, a prova escrita, ou se vocês fizeram só um relatório, ou cartazes, ou de que forma vocês avaliaram os alunos. Você pode colocar aí, né, alguma fala dos alunos, para que possa ficar mais rico ainda essa experiência que vocês fizeram. Mas o mais importante do relato reflexivo é que ele seja feito dessa forma quando ele é proposta, que vocês reflitam sobre a prática de vocês, retomem tudo que foi feito, observem as anotações, e de forma que é, de que melhore. A gente, quando a gente pensa nisso, como a professora Suzana destacou, com muita seriedade, porque no próximo ano, a maior parte de vocês, alguns já estão, né, mas a maior parte já estará na sala de aula. E estará na sala de aula para os próximos 25, 30 anos. Então, por isso que a gente faz tanta questão, insiste nesse processo de formação, que vocês não saem de fasagem, que vocês já saiam, saiam com bastante qualidade, porque ele vai, é claro que a gente vai se renovando, né, conforme vai acontecendo. Isso que é a proposta. Mas a ideia é que vocês, a partir do próximo ano, fiquem na sala de aula durante 25 anos. Então, vocês têm que sair muito bem preparados. Por isso que a gente insiste tanto no assunto. Nós estamos quase aposentando aí, mas vocês estão começando o trabalho. Pensem assim para, que é, né, que pode modificar bastante, tendo essa análise do contexto que vocês têm. Aí, entrega do relatório final, da mesma forma que nas disciplinas anteriores, relatório final impresso, cadernado, com isso a gente não teve problema, todo mundo, né, de acordo. Entregue no dia do seminário final, dia 23 do 6, no Polo. Um relatório, para quem está fazendo em equipe, né, um relatório individual, e também para quem está fazendo em equipe, não precisa se preocupar, entrega somente uma cópia. Agora tem outras, agora tem algumas questões ali. O da Luciana. Luciana, então, vocês estão em um grupo de, vocês estão em quatro alunos desenvolvendo o projeto, né, e tutores diferentes de orientação. Talvez seja só o jeito de escrever diferente, mas eu acredito que a cobrança é a mesma, porque os tutores estão conversando com eles em relação à orientação do projeto, né. Eu acho que talvez o jeito de um escrever dá a impressão que está cobrando outra coisa, mas eu não acredito, porque nós até permitimos essa possibilidade realmente de vocês estarem com tutores diferentes na orientação, mas formando o grupo, né, pela questão de proximidade, né, uma questão de organização mesmo, mas os tutores, eles estão conversando entre eles sobre os projetos que eles estão orientando coletivamente. Talvez o jeito só de escrever que seja um pouco diferente, parece que é diferente. Então, melhor conversar mais com os tutores, e a gente vai também, mas eu acredito que não há diferença, não deveria existir diferença, né, então a gente está falando nesse sentido, né. Aqui, do José Carlos. Também, alguém já comentou que tinha uma proposta, que colocou uma proposta lá no cronograma, que já teve modificação. Isso que tem que atender, de nos informar, né. Olha, Dulce Mara, em relação a essa questão do horário, da prática que vocês vão fazer, a carga horária tem que verificar a questão da logística mesmo, de sair da escola, de fazer atividade e voltar para a escola. Então, tem que ver bem se é realmente possível, ou se você... Ceder. Nós precisaríamos analisar a proposta do... Porque, como de vocês teve aquela mudança lá, eu preciso voltar a ler e analisar junto com a tutora, e junto com o tutor, né, a questão da carga horária, do horário disponibilizado para a atividade. E o que vocês vão fazer, de fato, nessa prática. E talvez nós vamos procurar estar acompanhando vocês justamente nas práticas, que é bem importante, a gente quer ver como que vocês vão encaminhar essa prática, como que as coisas vão acontecer, como que os alunos vão reagir à atividade. Então, a nossa proposta é tentar ir nessa situação. José, você falou do que você colocou no projeto duas aulas germinadas, que agora não são mais germinadas, que o professor tem uma aula numa terça e outra na quinta. A atividade de hoje já vai permitir você fazer essa correção, já fazer essa modificação. Então, é bem importante que você preencha ela totalmente e nos envie, tá? Pessoal, é para fechar essa questão desse momento inicial aí, vejam lá, em relação ao desenvolvimento do projeto na escola, né, então, assim, não há, assim, liberação da equipe para desenvolver o projeto na escola, o tutor não vai liberar, porque a gente está conversando sempre, falando dessas questões, se não forem feitas as correções solicitadas. Então, precisa fazer as correções, precisa fazer as adequações, né, e se organizar de forma que o projeto esteja o mais redondinho possível, o mais certo possível para ser desenvolvido na escola. Vamos repetir aqui, ó, veja que nós estamos fazendo uma repetição aqui para não ter dúvidas, porque as dúvidas do semestre passado resultaram em reprovações, né, então, vamos tirar as dúvidas aí. Quanto à carga horária, é obrigatório o cumprimento de oito horas na escola por todos os membros da equipe. Então, assim, não tem essa, não tem meia participação, não esqueçam disso, né, a não participação de um dos membros, reprova aquela pessoa, não vai reprovar a equipe, vai reprovar aquele que não fez, tá? Então, pense na carga horária, a avaliação de vocês, ela é individual, nós vamos fazer essa avaliação individual. Quanto ao cronograma de execução do projeto. Então, assim, manter os dias estabelecidos, manter os dias estabelecidos. Claro que se a escola chegar, né, houve uma mudança de professor na escola, teu professor mudou, não é mais, o professor ficou doente, veio um substituto, mudou o horário, nós precisamos ser informados imediatamente. Vocês têm que informar o tutor no fórum da turma de vocês, manda mensagem individual e já faz alteração no fórum. Essa mudança tem que ser colocada. Como que nós vamos saber o que está acontecendo, vamos chegar lá e não conseguir acompanhar o trabalho de vocês? Isso é item de aprovação, infelizmente, tem que pensar nisso. Então, procurem, mantenham o cronograma estabelecido. Mudou, como é o caso que já foi colocado aqui, né, José? Já vai fazer a correção hoje na atividade de hoje. Já coloca essa questão, tá? Só aproveitando que isso, que é assim como das atividades do Ava também, né, todas individuais. Já percebeu que tem equipes... Ah, bem lembrado. Tem equipes, a gente falou, está escrito na plataforma, que assim como avaliação individual, então, não adianta a Suzana fazer a postagem do projeto, se nós somos uma dupla e eu não fazer. O doutor vai acompanhar o seu perfil. Postou atividade, foi corrigido, tem nota. Caso contrário, você vai ter uma nota diferente do que os teus colegas, porque você não fez algumas atividades. E pode ser... E isso pode acabar numa reprovação no final. Então, tem que cuidar disso. Zucimara, quanto à questão de conversar com outro professor, não é vocês que vão conversar. Vocês têm que conversar com a tua professora, supervisora técnica, e pedir para ela. É ela que vai dialogar com outro colega dela na escola, com a direção, para ver se há possibilidade. Se houver, ótimo, vocês podem fazer. Aí vocês vão preencher o cronograma e colocar lá. Vamos fazer o cronograma, e se tiver essa alteração, tem que nos informar imediatamente. Mas não é vocês. Não vão chegar lá, conversar com diferentes professores que têm aula na escola, para pedir. Vocês não podem fazer isso, porque vocês estão na função de estagiário na escola. Mas você pode conversar com a tua professora, supervisora técnica, que é a professora Sônia, e dizer para ela, olha professora, é possível, será que a senhora pode conversar, solicitar a ajuda dela. E ela vai dizer assim, se houver essa flexibilização para a escola, para ampliar a carga horária da atividade prática, de uma parte do desenvolvimento do projeto, é o ideal, porque uma prática assim, com uma hora a aula só, é praticamente impossível. Até mexer com a turma. sair, chegar, e não dá tempo. Tem que reajustar, reajustar isso também. Desde que não ultrapasse a hora da semana, né? Não pode ultrapassar o horário de aula deles. Fazendo uma semana a atividade, né? É. Porque tem uma questão do José Ferreira. É. Então, tem que atender essa questão aqui. Tá? Olha, quanto ao relato reflexivo. Então, deve contemplar as reflexões de todos os membros da equipe. Perceba que a gente está repetindo as coisas, para não ter dúvida, né? Quanto às fichas agora, né? São individuais, portanto, cada acadêmico deve anexar ao relatório final as suas fichas de registro. Exceto o protocolo de presença dos alunos, que é coletivo. Que é um para todos os membros da equipe, né? Quanto ao protocolo de presença, está ali. Deve ser feito um protocolo por dia de atividade desenvolvido. Tá? Então, tem que fazer essa questão aí. Aqui também, Suzana, quando, no caso do José Ferreira comentou, que a professora lá na escola dele já cedeu a aula. Então, esclarecer, porque quando chega aqui para nós, a gente vai observar lá o horário do professor, vai dizer, ah, mas não tinha aula nesse dia, né? Não. A gente vai confrontar também os dados. Então, esclarecer que a segunda aula, por exemplo, foi cedida pelo professor. Tá, e você não pode mudar sem nos avisar. Isso você precisa nos avisar da mudança, porque pode ser nesse dia que a gente está no nosso cronograma de acompanhamento da sua docência. Então, não tem como mudar, simplesmente mudar. Adiantar. Nada de adiantar. Porque quem adiantou semestre passado, a gente já conversou sobre isso. Teve casos de pessoas que adiantaram e que não conseguiram sucesso na atividade. Então, assim, prestem atenção nesse item. Nós vamos fazer um cronograma. A nossa ideia é postar para vocês o dia de acompanhamento do projeto de vocês. Então, assim, houve, dá para fazer a prática utilizando duas horas de aula, três horas de aula, né? Do primeiro horário até o horário de recreio. Então, tranquilo, é possível fazer, mas tem que informar. Não simplesmente vou adiantar e aí quando a gente chega lá no cronograma, você não está lá, reprova. Vamos dizer para vocês já, reprova. Tá? Então, prestem bem atenção nisso. Gente, olha que ruim, olha. Viu, Aline? Essa mudança, né, que você vai fazer é pensando na parte prática do desenvolvimento do projeto. Precisa nos comunicar, comunica o tutor imediatamente e a gente vai ver isso, tá? É possível. Desde que haja comunicação, não dá para adiantar sem... E não pode adiantar. Mudou agora, acertou, porque o projeto ainda está finalizando até amanhã, né? Então, já mudou, já conversou, já deu certo, mexe lá no cronograma. Beleza? Ok? Gente, Mas, do que tirar? De trocar. A professora tem a primeira, a terceira, de pegar a segunda. Que adianta muito, né? Acho que dando uma semana vai ser três aulas. Às vezes, é isso. É, eu acho que tem que... É verdade. Tem que entender cada casa, né? De troca, não sei. Porque tem a da semana, né? Aham. É, acho que tem que analisar. Pessoal, a gente está analisando aqui, cada situação que vocês nos colocam, a gente precisa fazer uma análise. Tem coisas que a gente não tem como dizer, ó, pode ser feito já ou não, porque a gente tem que ver o que vocês estão propondo lá no projeto. Porque, às vezes, vocês estão nos dizendo uma coisa, mas quando a gente vai ler, a gente compreende de outra forma. Então, a gente precisa saber o que vocês estão propondo lá para ver esse caso de mudança. Mas, principalmente, para quem vai fazer uma prática, que é fora da sala, né? E precisa de mais uma carga horária lá. Precisa de mais de uma hora a aula. Precisa de duas. Precisa de três. Então, uma parte do projeto pode ser feita dessa forma se houver uma concordância de todos dentro dos envolvidos. E tem época também, né? O mês de maio é o mês bom de desenvolvimento, porque, assim, os professores estão retomando, reiniciando os conteúdos aí do segundo bimestre. Mas tem escola que é trimestral. Tem que ficar cuidado com isso, porque a escola trimestral pode estar terminando as avaliações dela. Então, tem que atender bem essas questões do funcionamento da escola. Se a escola é bimestral, se a escola é trimestral, se você não vai interferir na semana de avaliação de um professor. Então, não tem... Todas essas coisas são cuidados que tem que tomar antes de decidir. E a questão do cronograma, destacar novamente aqui, nós também vamos organizar nosso cronograma de visitas e informar, né, vocês. O que não pode acontecer o que a gente teve no semestre passado, a gente chegar na escola e o aluno ter adiantado. Isso não existe, isso não... A gente não vai aceitar. É risco de reprovação. Então, é... Claro que a gente sabe, a gente vive na escola, a gente sabe que acontece mudanças. Mas ela deve ser informada e, dessa vez, né, a gente propôs a de... Informar vocês. Então, vocês sabem que naquela semana o professor da universidade vai estar acompanhando. Aí, conversa com a escola. Olha, é um problema... É um problema, né, não dá para... Não dá para modificar. Eu preciso. Isso não é só uma questão da gente estar... da nossa universidade ou não. Envolve verba, envolve nós adequarmos nosso horário para estar saindo. Então, a gente sabe que existe... Pode existir essa mudança. A gente pede que seja informado que seja feito a última parte lá do projeto, o cronograma, que é ali com as datas e os horários já modificados. Aí, vocês informam, né, tipo, não precisa postar o projeto novamente. Alguém perguntou se precisa refazer o projeto. O que precisamos ser informados, daí é só da última parte. parte lá, da parte do cronograma. Do cronograma realmente. E vocês... A atividade de hoje, ela poderá ser... Vocês vão fazer... Tem atividade que é para hoje, mas ela vai ser a base depois, caso aconteça alguma mudança. Tá? Vocês já vão entender o porquê disso. Rogério, com o projeto corrigido, ele pode ser aplicado obedecendo o cronograma que está estabelecido lá. Até o Rogério já tinha comentado, acho que você passou antes, que ele já tinha combinado com o professor, supervisor técnico, para iniciar dia 25 do 4. Depende de como ele está. A gente não sabe a situação dele com o tutor. O tutor... Bate no mundo que o tutor liberar você, que você pode iniciar. Por isso que tem, né, é individual, realmente. Ok, já está... Ah, projeto liberado. E o professor aceitou essa data, Rogério? Porque normalmente é 25, é 27 que termina o bimestre. E às vezes tem essa questão de fechamento de notas e tal. Então, ok. Gente, o que nós temos aqui de atividade da web hoje? E assim, é bem importante falarmos dela, o que vocês vão precisar. Nós solicitamos já que o suporte colocasse o link aqui na webconferência da disciplina, né, para que vocês acessassem ali. Mas se não tiver, é no sobrecurso que vocês vão acessar. Então, vão acessar o arquivo da tarefa no link lá da webconferência. E qual é a tarefa, né? Só um minutinho. Ó, tarefa. Cronograma de desenvolvimento do projeto. Essa é a tarefa que vocês vão realizar hoje para serem avaliados na web. E, para nós, essa atividade, ela é extremamente importante. O mais correto, o correto, ela não pode vir com erro. Não é o mais correto. Ela não pode, não pode vir com erro, esse cronograma, porque é a partir dele que nós vamos construir o nosso cronograma. Né, nós os que estão sem, né? Não é um nem dois, que, às vezes, o tutor, né, a gente viu ali, às vezes reclamam da correção dos tutores. Talvez vocês perceberam alguma mudança, porque o estágio um, dois foi com o mesmo tutor, agora três e quatro com o outro tutor. Vai se adaptando, porque todos eles têm as mesmas instruções e corrigem, né, as mesmas competências e trabalham da mesma forma. O que a gente vai, quando algum aluno há uma reclamação, a gente vai observar as tarefas desenvolvidas também. Então, são vários projetos que foram postados e que não têm a data. Quer dizer, se é um item obrigatório, cadê a tua parte de ter feito para poder, depois, reclamar de uma correção. Então, aqui, a gente optou por fazer essa proposta, justamente porque tem muitos casos, muitos, muitos, muitos projetos que não estão detalhados ainda nessa data que vai ser de execução. Aí, como nós vamos fazer nosso cronograma? A gente também precisa se organizar. Pessoal, então, aqui está, ó, a tarefa de hoje. Cronograma de execução do projeto, o título dela. Quais itens vocês devem preencher, ó, data, dia e mês, dia do mês e da semana do desenvolvimento do projeto. horário de início e término da atividade, se é no horário da aula ou se não. Então, vocês têm que colocar para cada dia lá da semana. Nós já deixamos oito linhas aqui, ó, são oito linhas que vocês têm, né, dá para visualizar? Estão visualizando? Não, mas o link já está disponível. Se não estiver na disciplina, está no sobre o curso, já, a atividade já está disponível, não, ela só vai estar disponível a partir das 21 horas. ela não vai estar disponível antes, tá? Porque vocês terão das 21 às 22 para realizar a atividade e postar de volta. Então, como que vocês vão fazer? Vamos falar da atividade aqui primeiro, a gente já fala da logística ali de resolução de baixar, enfim, do documento. Então, vejam, nós precisamos muito dessa questão do horário do início e fim de cada dia da atividade no desenvolvimento do projeto. Por quê? Nós temos cinco polos diferentes e escolas, núcleos diferentes, municípios diferentes, com realidades diferentes. Nós temos horário de início de aula que varia de 7 e 10 a 8 e 10 da manhã. De horário de aula que inicia 12 horas e 50 minutos a 12 horas e 15 minutos. Então, não é padrão, não significa que todas as escolas começam exatamente às 13 horas o horário de início do turno da tarde, exatamente às 7 e 20 o início de horário da manhã. E nem todas terminam 17 e 25 o horário. Então, nós precisamos do horário de início e do horário de fim. Por quê? Porque aí a gente consegue se organizar que horas que a gente tem que sair daqui para estar lá em Bituruna, que horas que temos que sair daqui para estar lá em São Mateus, ou numa escola rural lá em São Mateus, ou numa escola do campo que nós temos lá em Bituruna, ou lá em Bela Vista do Paraíso, ou lá em Flor da Serra do Sul. Quantas horas nós temos que viajar? Né, pessoal? Para sair daqui e chegar em tempo de acompanhar a docência de vocês. Então, a gente precisa se organizar. Vai começar 14 e 10. Nós sabemos que nós temos que estar lá no mínimo 13 e 50 para a gente se achar na escola minimamente. Então, assim, ele também tem diferença do projeto, do projeto, Michelle. Nós fizemos uma adequação aqui. Ele tem algumas diferenças. Está mais detalhado do que o que está no projeto. Por isso que a gente quer como atividade agora, e que vocês vão poder usar depois, por exemplo, vocês vão fazer essa atividade, mas daí a semana que vem, antes de iniciar o projeto, ainda houve uma mudança no cronograma, vocês têm como postar lá no fórum para o tutor de novo e avisar o tutor de mensagem e no fórum dizendo para ele que tem uma mudança lá no cronograma que vocês postaram o arquivo lá. Então vejam lá, horário e início da atividade tem que constar qual é a turma. Ah, vou trabalhar com quatro turmas diferentes, tem que colocar as turmas, uma turma só. Vai, claro, que daí vocês vão acabar repetindo. Vejam que aqui, na coluna do nome, endereço completo do colégio, por favor, isso vai facilitar muito para nós. Pense o que é procurando tudo isso na hora de fazer esse levantamento. Então, coloque nessa ficha para a gente. o diretor, nome do diretor e o telefone, vocês têm esses dados, vocês vão colocar aqui para a gente. Quem é o professor supervisor técnico de vocês? Olha que agora nós tivemos uma mudança no termo de compromisso, né, o termo de compromisso como ele é firmado entre instituição, universidade, estadual de Ponta Grossa e instituição, escola, ele aparece o termo em relação à escola e direção da escola. Então, não aparece para a gente, nós já pedimos o levantamento lá na atividade 1, na atividade, a gente já pediu isso no projeto e vamos pedir de novo aqui para que vocês coloquem de volta aqui. Até porque teve gente, teve grupo que já nos informou se a gente está acompanhando, que já precisou mudar de professor, não só mudou professor supervisor técnico, mudou de escola, teve acontecer isso, esse semestre tiveram algumas questões que aconteceram aí. Então, a gente precisa. se é em grupo, quem é o grupo? Quais alunos formam o grupo? Qual metodologia que vocês vão utilizar? Vão utilizar o cinema, produção filmica? Vão utilizar o estudo do meio? Vão utilizar a confecção de maquetes? Vão trabalhar a partir de imagens? O que vocês vão utilizar? E qual é o tema que vocês vão desenvolver a partir da metodologia? Aquela questão que a gente percebeu da confusão que alguns fizeram lá. Então, qual é o tema que eu vou desenvolver para eu precisar utilizar, eu vou trabalhar com o tema globalização, eu vou trabalhar com o tema relevo do Brasil, qual é o tema que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com as questões que envolvem o trabalho feminino no Brasil, no mundo, enfim, qual é o tema que eu vou trabalhar? Então, essa ficha é a atividade de hoje, que vocês têm que estar com ela redondinha, prontinha, já vão pensando aí, como que vocês vão fazer para acessar? Então, vocês vão baixar o arquivo lá, ela está já, lá o arquivo já está, já foi encaminhado, já está no suporte, o suporte já colocou, já bem antes, já está lá pronto, então, vocês vão baixar o arquivo, vão preencher e vão postar no mesmo lugar de onde vocês baixaram esse arquivo. Gente, para validar a postagem de vocês e a participação na web, quando vocês postarem lá o arquivo preenchido, vai abrir uma pergunta para vocês, vai aparecer uma pergunta lá, vai abrir uma pergunta, o arquivo solicitado foi enviado, vocês têm que responder essa pergunta, se não responder essa pergunta, não valida a participação de vocês na web e não gera nota, vocês vão perceber que isso é uma coisa, é automático, está ligado a confirmação dessa pergunta, então, quando aparecer lá, mas ela só vai aparecer quando você postar o arquivo preenchido, postou o arquivo preenchido, vai aparecer a pergunta para você, se não aparecer, preste atenção lá, mas ela vai aparecer a pergunta, o arquivo solicitado foi enviado, você vai responder sim, e quando vocês responderem sim, vocês validam a participação de vocês na web de hoje, tá, tem que seguir esse caminho aí. Quem não está participando, também, né, vai fazer isso amanhã, daí. É, quem não participar vai fazer a atividade substitutiva daí, vai seguir as orientações que nós vamos colocar lá para a atividade substitutiva, tá, mas assim, o que que nós percebemos, que a gente está sentindo falta de alguns alunos que questionaram, que perguntaram na plataforma, né, que questionaram as orientações do professor, tutor, mas não estão participando da web, né, a web, ela tira muitas dúvidas, a web faz com que vocês compreendam melhor o funcionamento de toda a disciplina, então, assim, vejam, é importante, né, já colocou bem certinho, a disciplina de estágio, tá, tá, o link da tarefa. É para estar dentro, eu vou poder, dá até para a gente confirmar aqui, já estava lá, né, na disciplina, né, sim, o Giotto colocou ali, É redundante, mas é, viu, Gisele, não é uma questão dele, é que ele pede, é o modelo que, é o modelo para poder validar a tua disciplina, a tua participação na web, na verdade, não na disciplina, é o modelo que, enfim, né, que tem aí para a gente fazer, tá, é, está linkado uma coisa com a outra, é finalização da, não tenho, são questões técnicas que a gente não dá conta de, né, a gente encaminhou a atividade, e ela foi, foi, a forma de finalização dela é desse jeito, e a nossa preocupação é que, é orientar bem vocês para não, não ter nenhum erro nesse, nesse, nesse envio, né, Isso, José, que bom, tá na disciplina, é, a gente já solicitou que fosse colocado na web da, da disciplina, para facilitar até para vocês, né, já puxa ali, já baixa o arquivo, já preenche, então já vão vendo essas informações para o preenchimento da, 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 da atividade. Aqui tem uma questão, que a Patrícia colocou, que realmente não... Ah, Marcos, não vai abrir agora, vai abrir 21 horas em ponto, não abre agora mesmo, nem, nem que a gente queira abrir, porque ela, ela é preparada assim. Oi? Nós estamos voltando algumas, é... Dá para baixar, né, Mayara, mas não para postar, né? Oh, que bom, né? Já abriu. Tá quase. Já é, já é uma parte feita aí. Aqui tem um questionamento da Patrícia, sobre, que realmente a gente sabe que acontece isso, a gente se programa tudo direitinho, o que pode acontecer, mudança no horário, quando você chega lá na escola, a gente já vivenciou. Então, como nessa disciplina, nesse semestre, a gente vai informar vocês que vai, é, tá ocorrendo esse acompanhamento, você já avisa a escola, avisa o professor, é que nessa semana, não seja, que seja mantido aquela aula, justamente, ou então que seja, se tiver alguma mudança, que avise anteriormente, porque a gente sabe, como a gente falou, a gente sabe o que acontece, que não cabe a vocês, que vocês também pedem, às vezes, a programação aí, mas, assim, como a gente vai fazer esse calendário de acompanhamento, então, já vão informar, naquela semana, os professores da universidade vão participar da atividade, então, dá preferência que não seja alterado. E se conversar na escola, com a equipe pedagógica, tem que conversar com a equipe pedagógica, que é a equipe pedagógica da escola, que faz essas alterações, né, na ausência de um outro professor, uma dificuldade que tem na escola, há uma mudança, às vezes. Então, vocês já conversam, não só com o professor, supervisor técnico, podem pedir para ele, né, pedir até licença para eles se conversarem com a equipe pedagógica, e já dizer, né, que vocês precisam manter o cronograma, em função do processo de avaliação, pelo qual vocês estarão passando. Então, se conversar, a equipe sabe disso, e ela respeita muito essas questões. A gente não tem, não tem dificuldade, quando é bem conversado, né, existe um ditado que fala que o que é tratado não penaliza ninguém, né, e é verdade, aquilo que é bem conversado, acaba que, acaba que resolve, ou minimiza, algumas questões para todos, para todo mundo, para vocês, para nós, porque imagina você se deslocar daqui, como aconteceu já, da gente se deslocar, ir até, se deslocar, 200 quilômetros, 300 quilômetros, chega lá, e houve uma mudança. Porque, quando a gente faz esses deslocamentos, nós também adequamos nosso horário aqui, nós também temos funções para desenvolver aqui, aqui em Ponta Grossa, né, na universidade, nas escolas nas quais atuamos. Então, a gente precisa, né, a gente faz adequação do horário, se organiza, então, é uma logística que não é fácil, e que depois a gente precisa justificar, do porquê que não aconteceu, a avaliação naquele dia. Então, existe uma série de questões, que são muito importantes, para serem mantidas. Olha, hoje você vai preencher, essa cidade da web é para hoje, né, mas caso tenha alguma mudança, vocês vão colocar, vão, podem usar, usam o mesmo arquivo, para, 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 até as 22, para postar para o tutor lá, mas hoje da web é até as 22, muito bem, Kaique, já respondeu, é até as 22. Na verdade, porque é uma etapa, uma das etapas do projeto, ele já deveria estar, essa data, se você enviou, desde o primeiro envio, então, quer dizer que o teu projeto, está incompleto, porque tem, não foi colocado a data, posso falar aqui dos, que estão devendo a data? Sim, aqui do polo de Jacarezinho, por exemplo, a equipe da Andressa, Juliana, Sandra, Sara, nós precisamos com urgência da data, que não foi colocado no projeto, o da Elaine e da Luzia, mesma coisa, não tem a data do desenvolvimento do projeto, do Eliardo também, a gente espera que seja, agora, nessa segunda envio, seja colocado, mas até então, não tinha esse levantamento que foi feito. dos outros polos. Nós temos aqui, de Bituruna, Adriano, Gelson, João Pedro, e Osmar, não tem datas no projeto de vocês, sem datas não tem liberação, não tem aqui, então, não tem datas, Luiz Antônio, a equipe de vocês, da Débora, do Luiz e da Zeni, precisam confirmar os horários, vocês colocaram algumas datas aqui, mas precisamos de horário, turno, senão não tem como a gente fazer, né? Zelina, também precisamos que informe o horário, da equipe de Bela Vista, do Paraíso, lá, Leonice, Maristela, Samanta, vocês precisam colocar os horários também, não temos os horários, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que horário que vai ser, qual é o turno, tem uns dias, mas não tem horário de funcionamento, né? Equipe do Rafael, Case e Daiane, vocês também não informaram, nem data, e nem horário, então, vejam lá, a gente está colocando aqui, para não ter dúvida, Cláudia, precisamos dos seus horários também, precisamos dos seus horários também, aqui do Polo de São Mateus, a do Polo de São Mateus, tem que fazer o levantamento, quem que não enviou ainda, a equipe da Gisele, não tinha enviado, Ebner, a equipe da Jéssica, lá de Palmeira, e o Jorge. Aqui a Sandra colocou que não tinha essa informação, essa informação, esse cronograma, é um dos itens do projeto, então, foi pedido sim, ele era obrigatório, no primeiro envio do projeto. Sim. Beleza, porque vejam lá, como que nós vamos saber, que horário que nós vamos chegar na escola, dia 2 ou 5, tá, mas que horário, vamos chegar às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 13, que horário que nós vamos chegar lá, então, a gente precisa que vocês coloquem, essas informações bem detalhadas. O pessoal aqui, né, lá de Flor da Serra do Sul, Evelyn, Jédson, Simone, também colocar os horários, também que precisa, Aline, Aline, Luiz Antônio, e Cristiane, também colocar as datas, colocar os horários, se vocês colocaram as datas, mas não colocaram os horários, se é torno da tarde, da manhã ou da noite, né, Pedro, que a tua escola é colégio do, no Faxinal dos Coutos, né, então, Pedro, também precisamos que, que você coloque os horários, é o nono ano, né, você previu aqui quatro momentos, com, então, quatro momentos de duas horas-aula, só precisa, precisa colocar o horário também. Da Evelyn, ela já... Oi, Evelyn, tinha carga horário e dia na tabela, colocaram aonde, professora, só tinha carga horário e dia, mas a gente falou os que não tinha mesmo, os que não tinha data. Aqui, Evelyn, além de você colocar lá no projeto, vai colocar aqui nessa atividade também da web, tá, que isso facilita bastante a nossa... a nossa logística aqui de organização. Quem mais, quem mais, quem mais? Dulce Mara, Mayara, Marcele, Luciana, também, né, permaneceu o sexto ano mesmo. Rogério, esse é na... no link, na aba web conferência da disciplina, tá? Então, daí só precisamos do turno e dessa situação que vocês falaram da possibilidade lá de fazer a prática, a parte de campo ali do trabalho de vocês numa carga horária maior. Então, nos informem assim, rapidamente aí. Se vocês já tiverem a informação, já coloquem ali hoje. Vânia, também, lá de Flor da Serra, Josiel, Elieze, Alcênio, também precisamos dos horários de vocês, beleza? Janete, também precisamos do horário teu, o teu começa, começou hoje. E aí? Isso que eu ia falar de juntar a aula, que não dá certo. Uhum. Não. Não dá. Pra ir lá. Né? É que ainda vai ter aqui, né? Marli, Giovana, também, lembre lá de colocar. Enfim, né? Vamos colocando, organizando o trabalho, que no final acaba dando certo. o que a gente está pedindo a mais hoje, realmente são os horários, mas o que a gente está reclamando aqui, é que muitos, se fizeram o primeiro envio do projeto, não colocaram data nenhuma. Nada. Pra que que tem o cronograma? O cronograma é um item obrigatório, é um item que foi avaliado. Então, isso que é a questão que a gente fala. como que a gente vai se organizar, porque se não tem nem os dias que será realizado o projeto. Muitos, muitos, não tem, não tem nenhuma das datas. Nada, nada. Agora, com essa, com esse levantamento, até mesmo pode ser atualizado, aí sim, vai ficar ótimo pra gente se organizar. É, a gente tem, né, os tutores postaram pra gente uma tabela com todos os grupos, e a gente está lendo os projetos também, acompanhando, mais detalhes que são os detalhes aí que precisam serem colocados pra que a gente realmente se organize em termos de horário pra irmos até as escolas que vocês estão atuando. A gente fez um levantamento, assim, rapidamente, perceber que vai ter uma variedade bem grande de uso da metodologia. Vamos lá. Estudo do meio, mas aproximadamente 10, que tem alguns que não tinham enviado a primeira postagem, então não tem como ser completo, né, fechar esse número. E as saídas em vinícolas, aterros, rios, próximos, né, da escola. E a parte, né. E a parte também do uso da metodologia do cinema. Três grupos, imagens, um número bem maior que a gente percebeu, as imagens associando a outras metodologias, que a gente, conforme a professora Suzana já comentou, que a gente colocou algumas, mas é claro que existe um, muito mais, uma gama muito maior que pode estar associado. Então, vocês podem usar uma metodologia com o principal e outras, tipo, imagens com música, imagens e vídeos. Pode estar associando. Maqueta é um número também expressivo, número de sete, e jornal nenhum. Vi até esses dias no jornal. Jornal a maior dificuldade é que não tem jornal atualizado, mas depende da função que você fosse trabalhar, até poderia trabalhar, né, mas teria que fazer um estoque bem grande, acho que dificultou aí no, dificultou o material. 29 propostas, né. Uhum. É, Gisele, tranquilo. Agora, principalmente por causa da nossa organização aqui de chegar na hora certa, né. Então, é bem importante para nós, a gente já falou, que o que está reclamando é que não tinha, muitos não tinham as datas. Nada, assim, nem que dia do mês, entendeu? Viu, Gisele? Então, você falou ali, né, que imaginamos que em outro momento essa informação, o momento é bem hoje, sabe, começou já por hoje, né, que a gente pensou nessa atividade, né, por isso que a gente falou da importância dela. A gente insiste que é importante que vocês façam, né, registrem bem corretamente para que a gente possa realmente se organizar aqui, né, porque isso, o momento é já, é agora, daqui uns minutinhos, né, já dá para começar a postar ela, tá? Mais alguma questão? Não, só acreditar ficou contente com essa diversidade aqui de metodologias que vão ser utilizadas. Na verdade, nós temos 19, 29, o trabalho para acompanhar. Mas aí tem alguns que não enviaram. Pessoal, se vejam, a gente tem em média, assim, os dados que nós temos hoje são 29 equipes, né, considerando equipes individuais, né, então, 19 trabalhos, 29 trabalhos para acompanharmos em três professores. Então, vejam, isso reduziu bastante, a gente tinha mais de 60 no semestre passado, né, então, pode anexar no projeto? Pode, Jorge? Desculpa, parei aqui, nem complementei, né? Não, ele vai fazer hoje, vai anexar. Jorge, duas coisas. É, não conversou com o professor que ele vai fazer? Na observação? Não, ele está dizendo que ele não postou no primeiro, mas agora ele definiu já com o professor PSP. Só que uma coisa é você postar agora para finalização da tua atividade e outra é colocar no projeto, ok? O projeto pode ser o modelo que está lá no projeto. É. Pode, mas lá também tem um, né? É, esse está mais completo. Pode ser também. Ok? Uhum. Mais alguma coisa que a gente colocou lá? Tem alguma pergunta que a gente não viu ali na hora que vocês fizeram? Porque assim... Tinha que só saber esse negócio para pegar a hora do professor que eu acho que vai... Não. Volta, pode falar. É só para a prática de canto, que é uma parte, né? Mas fora disso, não. Pode falar? Ah, para usar um filme também, que daí também é uma parte da metodologia, né? Nos dois, Luciene, aqui no projeto também, no projeto PEDE também. Tem um cronograma último lá no projeto, tá? posta aqui, que é para essa atividade que está aqui, né? É tipo, eles já postaram, já foram liberadas, não precisa voltar lá, né? Eles devem estar já... Pronto. Tipo, já fez o projeto, já fez o segundo envio, já está liberado, não precisa voltar lá no projeto e alterar o cronograma. Vocês já estão liberadas, Luciene? Já fez o segundo envio. Já fez o segundo envio, certo? Já. Ah, então, não precisa voltar. Não. Não, não precisa, porque daí a gente já vai ter, está liberado lá pelo tutor, que eles já, vocês cumpriram tudo que estava pedindo no projeto e a gente acrescenta isso aqui no nosso cronograma daí. Tranquilo. Ok? Entendi a pergunta agora. Não precisa. Sobre utilizar as aulas, será que... Fala, fala, mas eu não sei, filme também pode, mas aí vai adiantar muito. É, eu acho que a gente já colocou sobre isso, né? Que é só no caso, por exemplo, que vai fazer lá, vai trabalhar duas horas, é quem vai fazer campo no entorno da escola numa aula, não dá até, no mínimo duas. No mínimo duas. É, até se organizar, isso aí. Pelo menos, acho que é isso. Deixa eu ver. Ok? Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, nós vamos encerrar pela primeira vez um pouquinho antes do horário. Com dez minutos de... antes de finalizar o horário. Nós vamos ficar aqui até as vinte e uma, tranquilamente. Vocês podem nos perguntar, né? mas, assim, é... Né? Porque na primeira web nós fomos dez minutos além do horário, né? Estamos nos redimindo hoje, né? Ok, pessoal? Então, assim, boa noite, né? Para vocês, quem quiser já vai lidando lá, mexendo com a sua atividade, né? Bom, Ok. Sim, sim, Cláudia, já está... Ele está na... Já está. Já está lá na disciplina. Na web... Na aba web, conferência. Só baixar lá e já começar a preencher. Pessoal, e olha, desejamos, assim, que esse projeto seja um sucesso na escola. Que vocês façam um trabalho muito legal, muito bom, competente, sério, sabe? Que ensinem de verdade para as crianças que estão precisando muito, muito, muito. A gente percebe que a escola está, assim, o jovem hoje está bastante... Nem sei se o termo é alienado, mas, assim, sabe? Descomprometido, até confuso. Então, assim, que vocês consigam fazer um trabalho sério, importante, que plantem lá uma sementinha de interesse por estudar, que vocês consigam fazer a diferença e pensar, né, na sala de aula como o espaço de trabalho, não se deixar bater pelo aquele grupo que está desinteressado, que realmente a gente tem um percentual até mais significativo do que deveria jovens desinteressados em todos os aspectos, não tão só desinteressados na disciplina que a gente está ensinando no conteúdo, mas até um desinteresse meio geral por tudo, assim. Então, desejamos, assim, que seja um sucesso e queremos e vamos fazer um esforço enorme mesmo para estarmos em todas as oficinas de vocês, todos os projetos, porque é bem importante, a gente acredita no trabalho que fazemos e esperamos que vocês consigam realmente fazer um ótimo trabalho na escola, que a escola tenha interesse que vocês estejam lá dentro da escola. vai dar tudo certo, sim, para o início, tá? Então, uma boa noite para vocês. A gente também sempre fala que fazendo um bom trabalho vocês vão ter as portas abertas para o próximo e quem sabe futuramente como profissionais voltando na escola, né? Então, essa impressão é bem importante que ela seja positiva. A gente já percebeu que alguns professores, supervisores técnicos fizeram questão de que o estagiário voltasse para aquela escola, voltasse para ele, voltasse para as turmas dele isso já quer dizer que realizou um bom trabalho. Também desejo boa sorte que vocês façam um bom trabalho porque a gente acredita no ensino, acredita no ensino da geografia e principalmente nessa etapa acredita que esse olhar diferente pode despertar, não se abater pelos exemplos ruins, colocar aí, ver os exemplos bons que temos nas escolas e vocês estão só começando, então tem que vir com bastante força, bastante ânimo. nós estamos à disposição, os tutores também, a gente sente, sentiu bastante a ausência de vocês no início, ali no fórum, a gente quer que vocês participem mais, porque essa troca, essa partilha, ela vai representar uma qualidade melhor lá na sala de aula. A gente não pode estar junto com vocês todos os dias, mas se vocês questionarem, se vocês pedirem a nossa participação, a gente vai dar essa devolutiva para vocês. Boa sorte, pessoal, e boa noite. De nada, pessoal. Um ótimo início aí do desenvolvimento do projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.